Uma cidade, um centro, um dia, uma festa para todos. Organizado pelo Teatro Viriato e vocacionado para a promoção da criação e da fruição artística, o Viseu a 1 de 6 foi inaugurado a 1 de junho de 2013 com a Primeira Festa, um evento centrado no espaço público de Viseu, que envolveu artistas locais, nacionais e internacionais, mas também um público que, durante 24 horas, não foi apenas espectador, mas sim ator, criador e inspirador. Durante todo o dia, pelas ruas e pelo céu, espalhou-se o teatro, a música, a dança, o novo circo e o funambulismo, um programa acolhido por uma comunidade que se moveu, que passou de praça em praça, redescobrindo sentidos, lugares e histórias e que fez de Viseu uma cidade muito maior do que nos outros dias do ano. O modo para esta primeira festa foi dado desde logo pelo manifesto poético de Esta é a minha cidade e eu quero viver nela, de Joana Craveiro, construído a partir das vivências do cotidiano e dos lugares de Viseu. De recanto em recanto, à volta da cidade noturna, intérpretes e espectadores apropriaram-se de memórias e construíram uma cidade nova, onde desejaram também viver. Uma experiência invulgar do teatro vestido acerca da vida nas cidades. Chamada a implicar-se por este Viseu a um dos seis, o público respondeu a essa convocatória, mesmo no coração da cidade, numa exposição que no fundo é como uma carta. E foram muitos os que nesta praça movimentaram ideias, sons, imagens, histórias, à volta de uma carta coreográfica de Madalena Vitorino e de dez artistas, que ao longo de todo o dia também reinventaram o centro. Um mundo novo, tecido fio a fio, também pela pia que tomou conta do Parque Aquilino Ribeiro, com Passagem, um universo pleno de emoções e de pura poesia visual, edificado a partir de um lugar comum. Também, Les Bleus de Travail, uma companhia francesa que conduziu um passeio inusitado pelas ruas da cidade, até mais um desses lugares comuns escondidos pelo cotidiano. E das ruas, o Viseu a um dos seis virou-se para o céu, para uma linha traçada no mesmo lugar onde o inventor e inconformista João Torto, há mais de quatro séculos, tinha tentado a proeza de desafiar a gravidade. Referência mundial do funambulismo, Olivia Roustan deslizou entre a Sé Catedral e a Igreja da Misericórdia, sobre uma praça feita de olhares, ritmados pelo repertório musical dos drumming, da banda filarmónica de Ripa Feita, do Conservatório Regional de Música de Viseu e do coletivo Girasol Azul, que se juntaram propositada e inusitadamente para este projeto. Linhas intemporais que perduraram na memória deste outro centro, de onde a festa voltou a partir para desaguar na casa do Teatro Viriato. O Largo Mozinho de Albuquerque, que se viu travestido pelos sons multiculturais da Orquestra Todos, um exemplo de como o local se pode transformar em global. Uma festa construída por muitos que se juntaram ao Teatro Viriato para fazer do Viseu a uma marca da região, um projeto maior de intervenção artística, que culmina com um grande festival de artes contemporâneas. de 24 a 1 de junho de 2014 e para o qual estão todos convidados.